No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 quadros mais caros que existem no mundo. E se você entrou nesse vídeo porque você quer saber quais são os quadros que tem mais valor que existem no mundo, já vai deixar o seu like aqui embaixo, porque o like funciona mais fester muito pra mim. Dá um like aos 5 dias se você gostou ou se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu tenho vídeo toda segunda, quarta e sexta, sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, vai parar de ir embora pro vídeo, porque esses são vídeos mais dinâmicos. Então, só bora. O primeiro quadro que eu separei pra nossa lista, ele se chama Francis Bacon. O quadro foi, até 2015, o mais caro e já leiloado. Em 2013, os quadros que o pintor fez, também, do pintor Freud, foram arrematados por 142,4 milhões de dólares. O trípico permanece a colecionadora americana Elaine Wynn. Ora, gente, o segundo quadro que eu separei pra minha lista, no caso, ele se chama Adele Broker Bauer. Pintado pelo austríaco Gustav Klint, em 1907. O mais conhecido como Adele Dourado. Em 2006, o empresário americano, Ronald Lauder, o adquiriu por 135 milhões de dólares para uma galeria em Nova York, onde está exposto. Trata-se de uma venda particular, mas que foi organizada pela Casas de Lelões Christens. Bora, gente, pro terceiro quadro que eu separei pra minha lista, que no caso, ele é O Grito, do Eduard Munch. Em maio de 2012, a versão em pastel do O Grito, feita pelo norueguês Eduard Munch, em 1985, foi leloada por 119,9 milhões de dólares. Poucos sabem, no entanto, que existem quatro versões deste quadro. Ao lado de Mona Lisa, de Da Vinci, e Girastóis, de Van Gogh. É um dos quadros mais conhecidos do mundo. E o comprador foi o americano Long Black. Bora, gente, pro quarto quadro que eu separei pra minha lista, que no caso, ele é Milves Cloud Monats. Em maio de 2019, uma pintura da série Milves, do pintor francês Claude Monet, foi vendida por 110,7 milhões de dólares, em um leilão em New York, Nova York. Marcado um recorde para o artista e para o impressionismo. Pintada no inverno de 1890, na Casa do Artista de Verme, na região francesa de Normândia. A obra é considerada um dos ícones do impressionismo. A gente vai pro quinto quadro que eu separei pra minha lista, que no caso, esse quadro se chama Acidente com o Carro Prata, de Andy Warhol. Em 1963, o artista Andy Warhol produziu esta obra, que mostra várias imagens de um acidente de carro. A obra-prima foi leiloada por 105,4 milhões de dólares, pela Soteváia, em 2013. Como eu disse no começo, eu já vou deixar o seu like aqui embaixo, porque o like consola uma espécie de termo muito pra mim. Com um like no fim de dia, se você gostou, se você gostou, se você gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu subi toda segunda, quarta, três, sete horas da noite. Um vídeo mais silenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. E o último recado que eu dou pra vocês é, me siga nas redes sociais, a descrição aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu tô postando minha rotina, o meu lifestyle. E se você não me siga lá, você vai perder muita coisa. E gente, assista os próximos vídeos, que são vídeos mais legais, e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou, e até mais. Fui!